Olá, olha ao redor. Você está numa imersão em nossa cidade. Esta é Guarapuava. E a partir de agora, você começará uma experiência diferente. Vamos caminhar por todos os lugares e conhecer mais um pouco de como a cidade é pensada e estruturada para construirmos o nosso futuro. Guarapuava é camaleônica. A cada dia, por onde quer que você olhe, as cores estão diferentes. É um edifício que cresce ali, uma obra que começa a colar. É como se a cidade estivesse viva. Todos e todas precisam ver tudo isso acontecer de perto. Aqui, neste passeio virtual, você pode conhecer o processo das obras em Guarapuava. Ande pelas ruas, entre nestas construções, porque tudo aqui é nosso. Ser Guarapuava é ter um olhar 360 graus para toda a nossa gente. Aproveite a imersão. Passe para o próximo ambiente. Aproveite a imersão.